Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui numa coisa da hora que eu vou mostrar pra vocês, eu tô embaixo da cidade Embaixo da cidade de Verona tem um estacionamento muito louco, muito louco Então você vai ter que acompanhar o outro vídeo, vai lá no outro vídeo pra você ver a cidade que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Então aqui eu só tô mostrando, eu tava indo na rua, de repente ela desceu um buraco, aí embaixo da cidade tem esse estacionamento aqui, show Então acompanha lá no outro vídeo da cidade, um abraço